A ação integrada promovida pela Secretaria de Proteção Social reuniu em um só lugar no ABC da Serrinha arte, ciências, oficinas, serviços de cidadania e brincadeiras. Tudo ofertado gratuitamente a moradores dos bairros da Parangaba, Montese, Itaperi, Rosalina, Itaoca, Parque Dois Irmãos e Serrinha. Tinha embelezamento, feira de ciências, emissão de carteira de identidade, atendimento do PROCON e muita música. Quem quisesse aprender a construir uma pipa ou a raia, por exemplo, também tinha oficina destinada para isso. E para a criançada, não faltaram outras brincadeiras. E a ação integrada também mostrou o talento de muita gente. E ação integrada também mostrou o talento de muita gente.